Onde é a reabilitação da audição? Aqui é auditivo e? Sim, é auditivo intelectual. É auditivo intelectual. Então nós tivemos ali, então aquela parte ali, junto com a fisioterapia, sem dúvida nenhuma, vai dar aí uma qualidade muito grande e vai poder receber toda a demanda hoje necessária, toda a demanda do município de Trindade, do estado de Goiás, aqui na fisioterapia da Vila. Porque aí nós teremos a fisioterapia em todas ali dentro, ali na fisioterapia, teremos a recuperação e reabilitação auditiva intelectual e teremos também a recioterapia e também o complexo do parque, né? Edmar está ali, já olhou toda a obra para ele.